Bem vindos a uma video demonstração do sistema para gerenciamento de clínicas médicas Esse sistema é para aquelas clínicas médicas onde existem vários médicos trabalhando e cada um registra os seus pacientes Essa é a tela do menu principal Aqui são a tabela onde se executa os cadastros Cadastro de convênios Unimed e por ai Cadastro de especialidades Cadastro dos médicos Aonde você configura a anamnese As perguntas que são feitas ao paciente Isso refere-se a anamnese Recados Recados que você quer deixar para alguém que acesse o sistema Plano de contas Para haver uma interligação com o sistema de contabilidade Cadastro de fornecedor Onde você compra o material para sua clínica Você cadastra o fornecedor Para gerar o seu contas a pagar Pacientes Cadastro dos pacientes da sua clínica Você tem os dados gerais E os tratamentos que ele já realizou ou vem a realizar na sua clínica Cadastro de usuários Cadastro de usuários É onde você cadastra todo mundo que terá acesso ao seu sistema E dar as permissões para cada um Movimentação Resposta na anamnese Isso é uma resposta que você cadastra a cada pergunta Aqui é onde você monta a sua agenda de consulta Dia a dia Mês a mês Entendeu? Banco de margens Aqui você anexa as imagens Raios X Do seu paciente Faz um histórico dele Emissão de atestado Onde você emite o atestado médico para o paciente Emissão de recibo Recibo de pagamento E a emissão de receita Que você está receitando para o seu paciente Financeiro Quantos a pagar e receber E o caixa Pode ser que venha de um convênio Pode ser que venha de um convênio Esse é o fluxo de caixa Acompanha dia a dia Relatórios Desenvolvindo 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 א� a pagar e receitas que é o contas a receber e carta de cobrança que se emite configurações gerais é os dados da empresa da clínica no caso backup do sistema faz o backup ou pode aguentar para ele fazer automático auditoria que você vê tudo o que foi feito dentro do sistema bem, esse sistema é bem simples fácil e rápido de se pegar este é o SISCLIMED, sistema para gerenciamento de clínicas médicas obrigado e até a próxima